Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, Zé Filho aqui em mais um conteúdo e hoje a gente vai falar sobre o concurso do Ministério Público aqui mesmo do estado do Tocantins porque já faz muito tempo que o MPTO não realiza concurso público aqui no estado, na verdade já tem dois anos que isso não acontece, para ser bem preciso com vocês, o último concurso que o Ministério Público aqui do Tocantins realizou foi em 2021 e naquela ocasião ele ofereceu várias vagas para promotor de justiça e desde então a gente não teve uma nova seleção, mas recentemente saiu uma notícia que o MP vai sim brevemente realizar um novo concurso público, o que é uma boa notícia, segundo o MPTO ele disse que o concurso está em processo de contratação, de definição de qual vai ser a banca examinadora do processo seletivo, a expectativa é que o edital ofereça um total de 54 vagas e as provas sejam aplicadas já em janeiro de 2024. E se você ficou interessado nesse concurso já deixa o seu joinha aqui nesse vídeo e também inscreva-se aqui no nosso canal para você receber os nossos próximos vídeos, porque agora eu vou falar para vocês quais serão as prováveis matérias que cairão nesse concurso. Bom pessoal, obviamente o edital desse concurso do MPTO ainda não saiu, mas para que a gente não fique sem estudar, a gente vai se basear no último edital, nas últimas matérias que caíram no último certame. E se a gente fizer isso, se a gente se basear nas últimas disciplinas que foram cobradas na prova, você já pode começar a estudar português, informática, legislação pertinente ao Ministério Público do Estado do Tocantins e noções de direito e também é muito importante você já começar a estudar conhecimentos específicos. Tá certo gente? Então como eu disse, o edital ainda não foi lançado, mas você já pode se antecipar e começar a estudar todas essas matérias, porque eu tenho certeza que você vai aumentar demais as suas chances de aprovação lá na frente quando o edital ser lançado e as provas aplicadas. Eu vou ficando nessa, um abraço e até a próxima!